Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal Osmar Cola, trazendo mais dicas aqui sobre marketing digital e redes sociais. Se você gosta desses tipos de assuntos, se faz sentido para você, então quero te convidar a se inscrever clicando no botão logo abaixo e também não esquece de ativar as notificações, tá? Senão você acaba perdendo alguma informação importante, alguma dica ou algum vídeo bem legal aí, tá? Olha só pessoal, fim do arrasta pra cima, será? É isso aí, o arrasta pra cima está sendo substituído mesmo pelo link, a opção link que fica lá nos adesivos agora, o arrasta pra cima está sendo substituído, alguns aparelhos já nem tem mais, alguns ainda tem, tá? Então se você ainda não mantém seu aparelho atualizado e a sua rede social como o Instagram atualizado, atualize ele para que você sempre tenha tudo bem atualizado e tenha, e já esteja usando tudo em primeira mão as novidades que estão chegando, né? E pra mostrar pra vocês como que está ficando essa função, eu vou mostrar aqui no meu celular, claro, no meu Instagram também. Já vou convidar você a me seguir aí no Instagram, tá? Osmar Cola, me segue lá, fique bem à vontade. Muito bem pessoal, com o meu celular aí do lado eu já estou abrindo aqui, ó, aqui abrindo aqui o meu Instagram e vamos lá então, aqui pra um, vamos pegar um Stories aqui, vou colocar um Stories aqui agora, vamos achar um, alguma coisa aqui, vamos pegar esse aqui mesmo. Então olha só pessoal, agora o Stories mudou um pouco aqui em cima o layout dele também, lá no canto ali do lado esquerdo ficava ali então aonde você ia adicionar link, agora nesse momento aqui fica por exemplo a você adicionar o conteúdo de marca, né? São pessoas que pagam pra você, pra você anunciar alguma coisa dessa empresa ou doar daquela marca e aí você simplesmente marca aqui, né? E aí aparece o nome da empresa que está como conteúdo pago, aparece lá, tá? Isso que aí já é outro conteúdo. Vamos lá, então ali ficava onde você vinha pra colocar o link, né? Do qual você quer. Agora mudou, agora vem aqui nos adesivos e aqui nós temos aqui, ó, conforme vocês podem ver aqui, ó, a opção link, do lado de música tem um link. Então você vai clicar aqui no link, ó, clicou aqui em link, podem ver que antes mostrava três ou quatro opções, né? Você tinha ali pra colocar IGTV e outras opções, né? Agora simplesmente é só o URL de um link, ou seja, link do YouTube, no vídeo do YouTube, você pode colocar um link pra direcionar pra um produto teu, da tua loja virtual, aonde você quer direcionar pro seu site, pra onde você quer direcionar o seu cliente, então você coloca o link aqui. Então agora, você coloca um link aí, e aí ele vai aparecer lá na imagem, por exemplo, aqui, ó, vai aparecer aqui em cima na imagem um botão do link, e aí então vai estar rodando esse Stories teu aí, e as pessoas, em vez de arrastar pra cima, elas simplesmente vão clicar no botão link, e aí ele direciona pra onde você fez a configuração. Bem simplesinho, então a novidade agora que chegou aí, e que já tem muitas pessoas que no caso já estão utilizando, é a opção link, tá? Já vou desligando aqui. Muitas mudanças também vêm por aí, pessoal. Então se inscreve no canal, ative as notificações, não perde. E olha só, vou deixar um convite pra você, lá na descrição do vídeo, se você vende e precisa divulgar alguma coisa, produtos, serviços, tem vários vídeos bem legais que vão te ajudar pra que você consiga, ah, ele levantar as suas vendas, tá? Então pessoal, com essa dica eu fico por aqui, e volto logo mais com outras. Até mais!